Olha só, olha lá, que bacana, bonito Glória a Deus, glória a Deus, bem prontado Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Vai, vai, vai